Diretamente das tribos, é o moleque das tribos Jogo de dedo! Eita, é a metade dos baile, sou mandelão DJ índio DJ índio Eu to ficando impressionado, com o que fader essa mina, essa peca Ela tira o pau da checa pra botar na boca, ela tira o pau da boca pra botar na checa Ela tira o pau da checa pra botar na boca, ela tira o pau da boca pra botar na boca Ai, quem vai na sua tecla? Lá dá cheio de tesão, lá dá cheio de tesão Senta no meu palhaço, senta no palhaço Senta no, senta no, senta no palhaço Senta no, senta no, senta no palhaço Senta no meu palhaço, senta no palhaço Senta no meu palhaço, senta no palhaço E ae DJ Indy, só putaria, só filha da puta Então taca xereca na onda do lança Vai na onda, vai na onda então Taca buceta louca de maconha Vai na onda, vai na onda então Taca buceta louca de maconha Vai na onda, vai na onda então Taca buceta louca de maconha Vai na onda, vai na onda então Taca buceta louca de maconha Vai na onda, vai na onda então Taca buceta louca de maconha Vai na onda, vai na onda então Taca buceta louca de maconha Vai na onda, vai na onda então Trava na ponta da pica e não para Trava essa puta que ganha essa fada Senta malvada, pica malvada Trava na ponta da pica e não para Diretamente das tribos É o moleque das tribos Jogo de dentro DJ Índio Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mina, essa pica Ela tá ficando impressionado com o que fala essa mina, essa pica Ela tira o pão da cheque, eu vou botar na boca Ela tira o pão da cheque, eu vou botar na boca Ai, que mina essa pica Ela tira o pão da cheque, eu vou botar na boca Ela tira o pão da cheque, eu vou botar na boca Ai, que mina essa pica Lada-se de tesão Lada-se de tesão E ae DJ Indy, só putaria, só filha da puta, então taca xereca na onda do lança Vai na onda, vai na onda, então taca buceta louca de maconha Vai na onda, vai na onda, então taca buceta louca de maconha Vai na onda, vai na onda, então taca buceta louca de maconha Peração com bagulho é doidão, trava essa puta, quica no safado Senta malvada, quica malvada, trava na ponta, ela brinca e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para